Eu sou a Daphne Ruivo, tenho 26 anos e hoje eu sou editora online da DQ Brasil. O impacto da SPM na minha vida profissional foi gigante, foi gigante pelo nome. O nome SPM tem uma força fora daqui que a gente não tem muita noção quando a gente está estudando. Eu diria para um futuro aluno de jornalismo da SPM, para ele se empenhar. Para ele se empenhar e criar as oportunidades, porque no jornalismo nada vai cair no seu colo. Tudo você tem que ir atrás, você tem que ser insistente nas suas matérias, você tem que ser insistente nos seus trabalhos, você tem que ser insistente nas suas reportagens, entrevistas, entrevistados. Você tem que querer, só isso. Acho que o sentimento de entrar nessa porta de novo depois de 4 anos de formada é inenarrável. É só você vindo para a SPM, se formando e sentindo isso que você vai entender. Não dá para passar em palavras. Muito bem. Estou bom. Legenda Adriana Zanotto